Não mamãe, por favor, chega, canseira, vai embora dessa casa Ai, me dá só mais uma chance Essa foi a décima e última chance, cansei de repetir Não faz xixi na cama, não faz xixi na cama, mas você não aprende Mamãe, eu prometo que eu vou melhorar Há nove anos eu ouço a mesma coisa, agora você vai melhorar, mas vai ser na rua Não mamãe, por favor, volta aqui, mamãe Nossa, meu Deus, cuidado do maninho Coitado, que isso sirva de lição pra vocês dois, entenderam? Sim mamãe, com certeza, perfeitamente bem Eu prometo nunca fazer isso, mamãe Assim espero, viu mocinha? E agora, o que vai ser de mim morando na rua? Minha senhora, sinto muito, mas eu não tenho boas notícias Não, seu policial, por favor, não faça essa cara O nosso irmão está bem, né? Sinto muito Senhor policial, por favor, diz pra mim que o meu irmão está bem Eu sinto muito, gente Não, eu não acredito Filho, cadê você, meu filho? O meu irmão está... Infelizmente sim, meu amiguinho Eu lamento Não, não pode ser Filho, cadê você, meu amor? Eu preciso voltar logo pra casa A minha irmã está em perigo Ótimo, senhor policial, muito obrigada Pode deixar ela aí mesmo Eu já vou pegar as ferramentas para arrancar o coração dela Eu vou esperar lá fora Preciso ter a certeza de que ninguém vai ver o que vai acontecer aqui Ai, a minha cabeça está doendo O que está acontecendo aqui? Calma aí, gatinha É melhor você poupar as suas energias Quem é você? Eu nunca te vi na minha vida Mamãe, tem um intruso aqui na nossa casa Minha calma, minha filhinha Ele só está aqui pra poder me ajudar Oxi, ele vai ajudar a senhora com o que, mamãe? Arrancar o seu coração Não, mamãe Por favor, mamãe Não, não vai estar defendendo, mamãe Vamos lá É hora de trazer você de volta, minha irmã Garotinho, não me leve a mal Mas você acha mesmo que isso vai dar certo? Por favor, não fale comigo Se Deus disse que a minha irmã vai ser curada Então eu creio Olha, eu duvido Sua irmã já está até sem o coração E outra, o Fred já separou até a língua dela pra comer É isso mesmo Eu já vou cozinhar ela daqui a um pouco Olha, sumam daqui todos vocês Eu quero ficar sós com a minha irmã Mas é um babaca mesmo Achando que milagres existem Eles existem sim Vamos lá Maninha, minha irmã Você não pode partir agora Então aonde você estiver Volte à vida Ai, por que não está dando certo? Já sei Galerinha, por favor Deixe o coração e comenta Maninha, acorda Eu creio no milagre Acorda, maninha, acorda Saio daqui agora Nada disso, pirralho É hora de todos conhecerem o novo Fred Você vai se arrepender de não ter aceitado a nossa ajuda Eu não tenho medo de vocês Pode vir Acaba com ele, grandão Se prepare, vai se sa... De perto do meu irmão Agora! Me solta daqui, garota Me solta Eu tenho medo de altura Maninha do céu O que é isso saindo do seu nariz? Essa garota só pode ser mutante Eu não vou ficar aqui Você não vai a lugar nenhum Me solta, garota Me solta! E aí, galerinha Gostaram do que eu fiz com eles? Deixa o coração e comenta Mandou bem É bem feito pra vocês dois, bobão Isso suga muito a minha força Ai, não sei se eu aguento Aguenta firme, meu irmão A mamãe já está chegando Maninha, tem algo que tá me deixando muito assustado Eita, tenho até medo de perguntar Mas o que seria, meu irmão? Já faz alguns minutos Que eu percebi que a minha perna parou de doer Ah, mas então isso é ótimo Eu não teria tanta certeza Assim como eu não sinto mais a dor Eu também não sinto a minha perna Ai, meu Deus Não pode ser Calma, maninho Vai ficar tudo bem Tenha fé E aí, meu filho Onde é que ele tá? Lá fora, deitado na calçada, mamãe Corre Ai, meu Deus Biá, meu amor Aguenta aí Biá, meu irmão Acorda Eu já tô ligando pra ambulância Misericórdia Biá, meu filho Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Galeria, por favor, nos ajude Deixa o coração e comenta Aguenta firme, Biá, por favor Calma, meu irmão Alô Emergência, isso Então, senhor policial Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Eu sabia, eu sabia Só tem mais uma coisinha Que eu gostaria de pedir Claro O que seria? E aí, galerinha Saiba me dizer Se realmente Meu papai é inocente Deixa muitos likes E coraçõezinhos vermelhos Igual ele gosta, por favor Beijos Agora, papai Pode ir me dizendo Qual é o nome da sua amante Bom, meu filho Eu disse que falaria a verdade, né? Sim, isso mesmo Afinal de contas É o que todos nós estamos esperando Então A mulher que fez isso no meu pescoço É a sua avó, meu filho Ah, papai Conta outra, né? Até parece que a vovó Faria isso no seu pescoço Meu filho Eu tô te dizendo a verdade Hoje cedo Eu fui visitá-la E... Oh, meu filho Quanto tempo Meu amor Mamãe A senhora tá muito doente Não faça muito esforço Eu não sei Mas quanto tempo eu tenho de vida Eu quero que você dê um recado Para os meus netinhos Sim, mamãe Qual seria? Chegue bem pertinho da mamãe Pra eu te dizer Só se for agora, mamãe E foi isso que aconteceu, meu filho E aí, galerinha O meu papai tá dizendo a verdade? Sim ou não? Deixa o coração e comenta, por favor Calma, papai Papai, aguenta firme Eu vou usar o dom que Deus me deu Pra poder curar o senhor Mamãe Mamãe Samuca, meu filho Fique parada aí mesmo, por favor Ele tá com uma cara nada boa Ô, meu filho Mamãe Graças a Deus eu te encontrei Eu e o Biel Rechamos o papai Ele tá ali perto Sério, meu filho Oh, aleluia E aonde ele tá, meu amor? Perto da nossa casa Deitado no chão Mas ele tá praticamente Sem vida É o quê? Como assim? Sem vida, meu filho Não dá tempo de te explicar, mamãe Precisamos correr pra lá agora Tá bom, meu filho Entra logo no carro Pelo amor de Deus Vamos logo lá Agora mesmo, mamãe Isso entra, Samuca Aguenta firme, meu esposo A ajuda está a caminho Deus, abençoe as minhas mãos Ei, calma, eu não vou fazer isso, não Tem certeza que não? Pode confiar em mim É Mas eu fiquei encucado Por que você desistiu de me achaltar Quando viu os meus filhos? Porque eu também sou pai de família Eu e os meus filhos Estamos passando por uma necessidade Muito grande de alimento E essa foi a única maneira Que eu encontrei De poder levar alguma coisa pra eles Mas eu não sou assim porque eu quero Eu juro Eu nunca fiz isso na minha vida nunca Eu sabia Então você não é um ladrão, né? Graças a Deus não Eu sabia Eu só fiz isso mesmo Porque a necessidade falou mais alto Meu querido Ó, tome aqui pra você esse dinheiro, viu? Como assim, moço? É sério isso? É claro que sim Você não precisa roubar ninguém Pra ajudar sua família E tem mais Eu vou te arrumar um emprego Muito obrigado Muito obrigado E aí, galerinha Se vocês acham que eu fiz a coisa certa Deixa muitos likes e comentem Amém Muito obrigado, Deus Muito obrigado, Senhor Pronto, moço Aqui está a sua comida Muito obrigado, Samuca De nada, moço E como o senhor sabe o meu nome? Eu sei tudo sobre você, meu amiguinho Pois eu sou Jesus Não acredito Glória a Jesus Glória a Deus Peça pra que sua mãe e sua irmã Venham aqui pra fora, por favor Opa, agora mesmo, meu senhor Oh, aleluia Mãe, eu não aguento mais esperar Aonde está Jesus? Oh, meu amor Tinha calma Ele já deve estar chegando Não só está Como ele já chegou Ai, graças a Deus Samuca O que você está esperando, meu irmão? Peça pra ele entrar agora Calma, meu irmão Vai dar tudo certo Primeiro, ele pediu pra eu A senhora E a maninha Irmos lá pra fora Ai, eu já vou agora Via, meu irmão Você vai ser curado Entendi E aí, tá preparado pra ver milagres? Deixa o coração e comenta Eu estou E aí, tá preparado pra ver milagres? E aí, tá preparado pra ver milagres?